Abertura Nesse pedaço de chão O coração do sertão Encontrei o meu lugar Tem que abrir o meu coração 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 Faz o coração Tem que abrir o meu coração Tem que abrir o meu coração Tender o meu coração Tem que vim Abertura Tender o meu coração Tem que abrir o seu coração Lyndity Abertura E o meu coração Vim Te dar a professor Se não levar A vida não se vê tristeza, quem tem uma natureza, o coração se caleia, que era o meu lugar. Música A vida não se vê tristeza, quem tem uma natureza, o coração se caleia, que era o meu lugar. Música A vida não se vê tristeza, quem tem uma natureza, o coração se caleia, que era o meu lugar. Música 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 Música